Fala galera aqui, quem fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite E Gurizada hoje lançou um evento no jogo relacionado com um novo local do mapa adicionado lá no bioma de deserto, tá? Já lançou na verdade todos os desafios do evento, olhem só Desafios, boas vindas a Pandora Pandora, pra quem não tá ligado, é o local lá no bioma de deserto dentro da cúpula Super fácil de encontrar, ou seja, todos os desafios tem a ver com esse novo local Então nesse vídeo vou dar algumas dicas a vocês que podem ajudar a resolver os desafios O primeiro deles é pra você coletar grana em baús e em eliminações em Pandora 10 no total, assim você ganha um spray gratuito na sua conta Grana pra quem não sabe, fica dentro dos baús desse local e também quando você mata um inimigo, tá? Um pequeno dinheiro que você coleta, eu não sei porque tem isso, mas enfim, apenas pra resolver o desafio Você resolve bem de boinhas O segundo desafio é pra você eliminar oponentes em Pandora, 3 no total É só você matar oponentes, né? Sem mistério Terceiro desafio, vasculhar baús em Pandora, 7 baús no total É um desafio que por enquanto não tem os locais de cada baú que tem nesse novo local do mapa Mesmo assim, é só você cair lá que você completa o desafio bem rápido Eu em apenas uma partida coletei 6 baús, ou seja, você consegue fazer em apenas duas partidas bem tranquilamente O quarto desafio é pra você encontrar o olho perdido do Clap Trap e devolva-o para ele Então, manos, esse olho perdido fica lá numa cidade, vou dizer assim, dentro de Pandora Onde tem várias casas, né? Feitas de sucata Você encontra o olho na última casa de sucata, exatamente onde eu estou mostrando pra vocês no vídeo Você coleta esse olho e você tem que devolver na mesma partida para o Clap Trap Ele fica na beira da estrada, super fácil de encontrar, logo ao lado de uma placa bem grande, exatamente onde eu estou mostrando Você chega perto dele e você devolve que você completa o desafio sem mistério nenhum O penúltimo desafio do evento é para você ganhar escudo em Pandora, 500 de escudo É um desafio super de boas, porque pra quem não sabe, você recupera escudo automaticamente dentro de Pandora Ou seja, dentro da cúpula, tá ligado? Ou seja, é só você chegar no local sem escudo nenhum que você recupera sem escudo super rápido Ou seja, o desafio você completa facilmente também E o último desafio do evento é para você vasculhar diferentes símbolos da arca Três símbolos diferentes Um desses símbolos você encontra facilmente naquela placa bem grande Que fica ao lado, né? Que eu mostrei antes do Clap Trap É só você vasculhar o símbolo O segundo fica logo ao lado Tem vários containers e você encontra o símbolo facilmente, exatamente onde eu estou mostrando E o terceiro símbolo da arca você encontra naquele lago bem bonito, logo ao lado do lago Tem alguns containers também e você encontra o símbolo bem de boinhas Lembrando que é pra você vasculhar o símbolo, tá? Ou seja, você tem que chegar perto dele e clicar no botão como se você fosse abrir um baú, tá ligado? O quarto símbolo que eu encontrei fica bem perto dos dinossauros Bem no final da cúpula, da área da cúpula na verdade Você encontra alguns dinossauros e ao lado dele você encontra o símbolo bem de boinhas E o último símbolo da arca que eu encontrei pra você resolver o desafio Fica naquela cidade, né? Que eu disse antes, né? Digamos que uma cidade com várias casas feitas de sucata Tem um portão na cidade e você encontra o símbolo bem nesse portão exatamente Onde eu estou mostrando no vídeo para vocês Bem fácil de estar encontrando também, ok? Lembrando que esse evento dura 14 dias, né? Duas semanas Ou seja, fique ligado, resolva os desafios o mais rápido possível Pra você não ficar de última hora, né? Fazendo eles Eu recomendo você fazer ainda nessa semana Assim você já pega um envelopamento de graça na sua conta Um envelopamento que eu achei bem bacana, sinceramente Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou e o vídeo te ajudou, mano, deixa o likezão Porque não custa nada e vai estar me ajudando demais E é claro, mande pro amigo seu Pra ele ficar sabendo das dicas pra resolver os desafios Aqui Pandora, né? O mais rápido possível Assim ele consegue um envelopamento de graça na conta também Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí